Oi gente, bora fazer sardinha na panela de pressão, fica uma delícia, vem comigo! Eu coloquei três colheres de óleo, três dentinhos de alho, fritei, aí eu forrei o fundo da panela de pressão com rodelas de cebola e rodelas de tomate. Aí depois de forrado a panela, eu peguei um quilo de sardinha, limpei, tirei a espinha e coloquei dobradinho assim na panela. Aí eu fiz uma camada de sardinha, depois eu fiz o temperinho seco usando páprica, sal, pimenta do reino e coloquei também um pouco de limão pérpera, misturei e coloquei a metade do tempero. Depois coloquei um pouco de cebola e tomate e mais uma camada de sardinha. Aí por último, eu coloquei mais cebola, mais tomate, coloquei o temperinho restante, 100ml de vinagre, 150ml de óleo e uma xícara e meia de água. Coloquei um pouquinho de cheirinho verde, tampei a panela. Aí daí.